O ano letivo nas escolas municipais de Vaz da Grande sequer chegou a ser iniciado no dia 17 de fevereiro, conforme planejado no calendário escolar. Os professores que já anunciavam a possível greve em andamento desde então, cobravam da Prefeitura reajuste salarial e a implantação do plano de cargos, carreiras e salários, o PCCS. E na última semana o poder público sinalizou com uma proposta de reajuste salarial para a categoria. E a categoria irá decidir amanhã em Assembleia Geral se aceita o índice ou se continua em greve. Pela proposta da Secretaria Municipal de Educação apresentada na última sexta-feira, o reajuste salarial será de 16,11% para os profissionais da educação básica. Sendo pouco mais de 10% na folha de pagamento de abril e os outros 6% ainda nesse ano, sem confirmar o mês. Porém, reajuste é apenas uma das reivindicações do movimento grevista. Já desde o ano passado nós temos apontado para a categoria de que o problema da categoria chama-se PCCS, reestruturação do PCCS, atualização salarial, pagamento de dívidas retroativas a 2010. Portanto, há uma série de documentos, por quatro vezes a categoria se reuniu com o próprio prefeito Wallace, além das reuniões com o próprio secretário municipal de educação. Portanto, a administração tem que saber qual é o problema, não pode fingir que não existe problema aqui em Varzegrande. Portanto, o documento protocolado trata apenas de um elemento e por isso nós vamos atrás de informação. A greve dos profissionais da educação já passa de 20 dias, atinge 80 escolas municipais, 2.500 educadores e mais de 23 mil alunos. A proposta da prefeitura será amplamente discutida nesta segunda-feira a partir das 3 da tarde na subset do Sintep em Varzegrande. Na terça-feira, a categoria se reúne em assembleia para decidir o futuro da greve a partir das 8 horas da manhã. Mas a diretoria do sindicato já dá sinais de que os 10,11% ofertados pela prefeitura não agrada os profissionais da educação. Primeiro que os 10,11% não são os 16,32% que é de direito, é lei, é constituição. Então, esse é um primeiro problema. Segundo, nós temos então uma série de questões que precisam ser esclarecidas para que a categoria possa decidir com tranquilidade. A avaliação que nós temos hoje é que dificilmente a greve será suspensa com essa falta de clareza do ponto de vista da proposta que o executivo está apresentando ao sindicato. Como vimos na reportagem, a proposta apresentada à prefeitura não agradou os professores de Varzegrande que devem manter a paralisação. E é sobre esse assunto que a gente conversa ao vivo agora com a repórter Fernanda Fernandes, que está com o secretário de Educação do município, Jonas da Silva. Fernanda, se os profissionais decidirem manter a paralisação, a prefeitura deve endurecer a negociação ou poderá apresentar uma nova proposta para os professores em greve? Boa tarde. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde a você que acompanha o Jornal do Meio Dia. Olha, segundo a Secretaria Municipal de Educação, esse índice aí, essa proposta de reajuste de 16,11% é o que dá para fazer de um novo reajuste, de uma nova proposta não, viu? A gente vai conversar mais sobre esse assunto então com o secretário de Educação de Varzegrande, Jonas Sebastião da Silva. Boa tarde, secretário. É isso mesmo. Na verdade, esse reajuste aí vem para compensar o ano de 2013 e 2014, né? Então, a proposta que nós apresentamos ao sindicato na sexta-feira foi para atender as perdas de 2013 e 2014. Então, é um índice que é aplicado pelo governo federal. Então, não tem mais o que estabelecer de proposta. Então, é esse o que é possível, né? Já estamos fazendo um esforço até para garantir essas perdas de 2013 e 2014. Agora, esse percentual de adesão aí, de paralisação citado na reportagem, vocês não concordam, né? Então, como é do conhecimento de toda a sociedade do Varzegrande, hoje nós temos menos de 20% da rede municipal paralisado. É, me parece que agora há pouco está tendo uma reunião, né? Está havendo, ou já acabou agora há pouco, uma reunião com os vereadores daqui para tratar do mesmo assunto também? Então, nós apresentamos na sexta para o Sintep, essa proposta, e aí foi convocada a reunião junto com a Comissão de Educação. E, na verdade, é para os pontos que o sindicato apresenta, nós discordamos porque nós vamos trabalhar em cima do que é possível, do que o município é possível trabalhar para 2014. Só para a gente confirmar, então. Então, não há possibilidade de uma nova rodada de negociação em que esse reajuste seja superior a 16,11%? Então, todos os documentos apresentados pelo sindicato, eles trabalharam com essa proposta de 16%. E nós estamos atendendo a proposta. Então, até nos causa estranheza você atender a solicitação e, de repente, negar aquilo que o sindicato vem reivindicando ao longo do ano. Agora, alguns comentários aí dão conta de que essa proposta que vocês ofereceram seria menor, seria, eu repito, menor do que o que eles vêm ganhando atualmente, os profissionais. Então, nós não conseguimos entender como que 16% em cima do salário vai ser menor. Então, é só multiplicar o salário que recebe hoje vezes 16%, que é a proposta para o ano todo. Então, não tem como entender essa fala. Ok, está certo. Muito obrigada pelas informações e a gente vai encerrando por aqui. Lúcio, Evânia. Lúcio, Evânia. Então, não tem como entender.